Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta de te disser alguma grande coisa, porventura não nos não a farias, quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado, ele não queria mergulhar, fazendo a maneira que o profeta deu a direção, e outro não foi o profeta que atendeu Lamã, foi o servo Jerazim, e ele achou que primeiro ele ia ser recebido pelo rei, depois ele ia ser recebido pelo profeta, mas Deus conhecendo que ele queria fazer da maneira dele, Deus disse, profeta, você não vai, quem vai vai o servo, para que Lamã descesse, a posição que ele tinha, a posição que nós temos, quando temos uma lepra, é descer, quando nós não descermos, Deus não entrega o milagre, a cura, libertação de vícios, e tantas lepras que eu não sei que você tem, eu sei as que eu tenho, porque todos nós temos uma lepra, e que Deus quer curar, aleluia, aleluia, mas nós precisamos obedecer, quando o profeta fala, e nós precisamos descer, Lamã precisou descer, aleluia, Deus está quebrantando corações nessa noite, ele quer quebrantar o meu coração, o teu coração, ele quer que nós venhamos amar os nossos inimigos, talvez a lepra que tu está levando aí, obreiro, pastor, membro, é uma mágoa de alguém, é uma fofoca, você vê o irmão errar, e você guarda isso como pode, aquele ele erra, e está ali, é Deus que faz querido, não é você, e nem nós podemos fazer, quando não é a hora que Deus quer fazer, tem horas que Deus diz na palavra, que é hora de se calar, e que há tempo para todas as coisas, e quem está ficando leproso, talvez é você, por causa do julgamento, por causa da crítica, e Deus quer que tu ame aquele que te persegue, Deus está tratando o soberba, de Lamã, e ele queria mandar o profeta, e Deus não queria dessa maneira, por isso que Lamã precisava descer, por isso que Deus usou o profeta para dizer para Lamã, que era para ele mergulhar naquele rio, que ele não queria, talvez, talvez você criticou o mergulho de Lamã primeiro, porque a piscina não estava limpa, mas foi proposital, eu falei, pastor, vamos fazer dessa maneira, porque nós somos os primeiros a descer aqui, e é Deus que trabalha na nossa vida, o Senhor quer, hoje nessa noite, através do teu perdão, para pessoas que te magoaram, para coisas que você viu em ministério, eu vejo pastores lutando de ministério em ministério, e eu fico ouvindo eles falando, e eu digo, Senhor, como que pode, um dia ele vai ficar aqui, ele vai ter um defeito, o meu pastor, e é outra igreja que ele vai sair, é nós que temos que ser a igreja, e se tem alguém com problema, ou um pastor, nós devemos orar, já que nós estamos melhor do que ele, né? então, por isso Deus quer, que nós venhamos nos mudar primeiro, ele está avaliando nossa vida, medita nessas palavras, avalia a tua vida, como que você está levando a tua vida, aleluia, lá em Daniel, abra a palavra, capítulo 8, aleluia, versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração, e rogo com jejum, e saco de cinza, te humilhe, desce do teu pedestal, desce da tua posição, faça como Daniel, e ele diz, e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, ah Senhor, Deus grande, e tremendo, de guardas, e, que guardas, o conserto, e a misericórdia, para com os que, te amam, e guardam, os teus, mandamentos, pecamos, e cometemos, iniquidades, e procedemos, impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos, dos teus, mandamentos, e dos teus, juízos, mas você está dizendo, eu não sou assim, quem sabe, nós nunca, vemos, os nossos defeitos, quem está fora, que vem, nós precisamos, descer, quando o pastor, descer lá, fazer o mergulho, de ir na mão, Deus entrega, a vitória, na tua vida, se na tua casa, você estiver descendo, também, se na tua casa, você obedecer, eu falei no vídeo, hoje a tarde, que eu ia estar orando, pelo milagre, de Manassés, sobre a tua vida, talvez, a letra, que você tem, seja algo, do teu passado, que te aprisiona, tantos anos, e vira e mexe, você cai, porque nunca, foi quebrado, essa maldição, eu estou falando, para todos, inclusive, para mim, irmãos, o milagre, de Manassés, para que Deus, venha apagar, da tua memória, traumas, que você teve, na infância, quando você, tinha, quatro anos, cinco anos, rejeições, talvez, você se sentia, rejeitada, tudo, que falava, para você, era uma crítica, destrutiva, e você, foi criando, dentro de ti, uma rejeição, se sentindo, rejeitado, um abuso, sexual, foi abusado, fisicamente, ou, emocionalmente, algo, do teu ministério, palavras, de maldição, lançada, proferida, Deus, curando, esses, teus, traumas, ele, vai apagar, da tua memória, problemas, na tua vida, sentimental, profissional, profissional, às vezes, você, trabalha, trabalha, mas, você, não vê a cor do dinheiro, você, dizima, mas, você, não consegue, sair do lugar, existe, uma, caça, de demônios, que, resiste, em largar, a nossa vida, e, esse, demônio, vai sair, em nome, do Senhor, Jesus, essa, caça, que se chama, Exu, Tranca, Rua, chefe, de legião, ele, transa, todas, as áreas, da nossa vida, não é só, financeira, tem, irmãos, que, há anos, estão, na igreja, mas, nunca, consegue, progredir, financeiramente, vive, amarrado, a um, espírito, segurando, você, em crente, é contigo, que eu estou falando, e, eu conheço, a palavra, eu prego, bonito, mas, tem um demônio, na tua raiva, não admite ele, e, ele, fica, na tua vida, e, você, trabalha, dia, e, noite, nem, na igreja, vai, porque, tu, quer pagar, tuas, contas, você, já, pensou, se, Deus, não, quer, que, você, desça, e, comece, a, buscar, ele, porque, a, palavra, minha, que, eu, tenho, na mão, eu, você, que, tu, tem, uma, pica, ele, ela, diz, o, senhor, diz, buscar, em, primeiro, lugar, o, reino, dos, céus, e, as, demais, coisas, serão, acreditadas, talvez, você, não, está, buscando, e, se, você, estiver, em, comunhão, com a igreja, a, mas, eu, busco, em casa, tem, aquele, crente, pastor, que, é, crente, achismo, ele, sempre, tem, uma, palavra, ai, eu, busco, em casa, tenho, minha vida, com Deus, eu, não, estou, indo, muito, irmãos, às, vezes, surge, situações, na nossa vida, que, Deus, vai, fechando, as, portas, como, ele, já, fez, para mim, tinha, os melhores, estudos, minhas, a minha profissão, eu, tinha, os melhores, diplomas, sempre, fui, uma pessoa, atualizada, sempre, Deus, me deu, muita, ideia, para ganhar, dinheiro, mas, eu, deixei, o reino, de Deus, em segundo plano, na minha vida, e, Deus, tinha, um propósito, para mim, está, hoje, entregando a palavra, para ti, e, ele, foi, fechando, a porta, tem, enfermidades, que estão, vindo, também, porque, Deus, quer mais, de nós, hoje, Deus, quebra, o que é, maligno, cai por terra, o que é, que o pastor, os pastores, tem que fazer, nós vamos fazer, pela tua vida, mas, agora, está na hora, de você fazer, pela tua vida, também, que, que Deus, abençoe, tua vida, agora, nós vamos, mergulhar, na piscina, que o Espírito, do Senhor, entre, na tua vida, aí, e, faça, coloca, tua mão, na cabeça, todos, aqui, também, quando, você, coloca, a mão, na sua cabeça, aí, Deus, todo poderoso, Deus, maravilhoso, e eterno, Pai das luzes, eu, clamo, ao Senhor, agora, o milagre, de novo, a sério, sobre as nossas vidas, Senhor, quebra, maldição, de pai e mãe, maldição, de madrinha, maldição, de profeta, Pai, quebra, toda a rejeição, o Espírito, que briga, contra a vida, dessa pessoa, que venha a ser arrancado, e que o milagre, de Manassés, venha a apagar, na memória, seja apagado, na tua memória, aí, o teu passado, de sofrimento, o Espírito, do vício, seja arrancado, aí, que você, tenha a terência, de corpo, muito nojo, nojo, no vício, nojo do pecado, que Deus arranque, o Espírito, chamado, sete escamas, que está, sobre teus olhos, que você, receba a visão, como, salvo, se tornando, Paulo, que teve um encontro, com o Senhor, e as escamas, caíram, que você, receba, em teu milagre, em nome, de Jesus, amém, que Deus abençoe, tua vida, em nome, de Jesus, amém, que Deus abençoe,